E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Zelda Tears of the Kingdom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como ativar a funcionalidade Heroes Path, que basicamente no Breath of the Wild vinha na expansão e aqui a gente já tem nativo, tá? Basta completar uma sidequest e a gente consegue habilitar isso. E Leps serve para quê? Basicamente o Heroes Path ele registra todo o caminho que a gente percorre pelo mapa, ajuda demais, tá? Deixando todo o histórico e áreas em potencial que faltam a ser exploradas, tá bom? Para a busca do 100%, isso é muito bom, beleza pessoal? Requisito para essa quest é que você já tenha pegado a câmera, então isso a gente já mostrou, vai estar na nossa playlist de guias e também na nossa playlist do detonado. E tem que ter completo também essa outra quest aqui, que é o Mistério das Profundezas, beleza? Depois disso a gente vai vir para o Laboratório de Rateno, a gente já completou a parte do sensor, ok? E aí a gente volta aqui para conversar com o Rob, ele vai falar que tem coisas para melhorar e aí ele diz que pode nos dar, né? Nos conceder o Heroes Path Mode. O requisito para isso é que você já tenha registrado 15 shrines, ok? Você está acompanhando o nosso detonado e a playlist de todas as shrines aqui de Tears of the Kingdom, você já vai ter registrado essas 15 nesse momento, ok? Se você não registrou ainda, dá uma olhadinha lá nessa playlist que vai te ajudar. Pois bem, depois que você registrou as 15, é só conversar com ele e informá-lo disso e ele vai pedir o tablet para que ele possa ativar essa funcionalidade. Então tá aí, Heroes Path Mode. Você pode usar o mapa para ver o caminho que você tomou em toda a sua jornada, passo a passo. Você pode salvar até 256 horas de gameplay. Se exceder essa quantidade, no caso, os últimos passos vão ser apagados e novos vão ser adicionados. Com isso a gente completa, então, Presenting Heroes Path Mode, ok? Bem tranquilo, né pessoal? E a funcionalidade vai ficar disponível aqui no mapa, então basta apertar a letra X aqui no controle e a gente já vai reparar todo o caminho que fizemos até o momento aí na nossa jornada, no nosso detonado, ok? Então eu liberei todas as torres, já dá para ter uma noção disso, né? Pelas rotas que a gente tomou e começamos a fazer algumas shrines e você vê o caminho do herói aí seguindo por várias dessas shrines, beleza? Então dá uma olhadinha aí também no de vocês. Dessa forma, eu encerro aqui esse vídeo, espero que tenha te ajudado, se te ajudou não esquece de deixar o likezinho, que é importante demais, ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Deixa aí um comentário também para eu saber que você está acompanhando, se você caiu de paraquedas por aqui. Esse canal é focado em Nintendo, a gente está na busca dos 100% aí dos Zelda Tears of the Kingdom. E convite para se inscrever, ative o sininho para não perder os próximos e acompanhe as nossas playlists que vão estar constantemente sendo atualizadas com novo conteúdo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui! Quer ajudar o canal e não sabe como? Sempre que você for comprar um produto na Amazon, vem aqui no canal, em qualquer um dos vídeos, acessa a descrição, lá vai ter várias sugestões para você. Se você for comprar algum produto que não está nas sugestões, não tem problema, é só acessar a loja por qualquer um dos links, ok? Chegando na loja, você procura pelo produto que você tem interesse, por exemplo, aqui, o Zelda Tears of the Kingdom, se fosse o caso, né? Pode ser livros, pode ser qualquer coisa, desde que você tenha entrado por um dos meus links, ok? Depois é só prosseguir com a compra naturalmente, adiciona no carrinho, faz o pagamento e pronto! Você não pagou nem um centavo a mais, você me ajudou demais, porque eles sabem que vocês entraram na loja pelo meu canal indicado, né? Pelo canal, isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!